O Tao Te Ching de Lao Tseh Narração João Neandertal O livro do Caminho da Virtude é uma das mais conhecidas e importantes obras de literatura da China. Foi escrita entre 350 e 250 a.C. Sua autoria é tradicionalmente atribuída a Lao Tseh, o velho mestre. Porém, a maioria dos estudiosos atuais acredita que Lao Tseh nunca existiu e que a obra é, na verdade, a reunião de provérbios pertencentes a tradições oral coletiva versando sobre o Tao, a realidade última do universo. A obra inspirou o surgimento de diversas religiões e filosofias, em especial o Taoísmo e o Budismo Shang e sua versão japonesa, o Zen. Lao Tseh Lao Tseh viveu alguns séculos antes de Cristo. Passou a primeira metade da vida na corte imperial da China, trabalhando como historiador e bibliotecário. Na meia-idade, abandonou a corte imperial e retirou-se como eremita para a floresta, onde viveu a segunda metade da vida. Finalmente, aos 80 anos, Lao Tseh cruzou a fronteira ocidental da China e desapareceu. Esse pequeno texto é um dos reflexos que nos deixou. Capítulo 1 O tal que pode ser ensinado não é o tal eterno. O nome que pode ser falado não é o nome eterno. O inominável é o eterno real. Nomear é a origem de todas as coisas separadas. Livre do desejo, você percebe o mistério. Preso no desejo, você vê apenas as manifestações. No entanto, mistério e manifestações surgem da mesma fonte. Essa fonte é chamada escuridão, escuridão dentro da escuridão, o portal para todo entendimento. Capítulo 2 Quando as pessoas veem algo como belo, outras coisas se tornam feias. Quando as pessoas veem algo como bem, outras coisas se tornam massa. Capítulo 3 Ser e não ser cria um ao outro. Difícil e fácil apoiam um ao outro. Longo e curto definem um ao outro. Alto e baixo dependem um do outro. Antes e depois seguem um ao outro. Capítulo 3 Por isso, o sábio age sem nada fazer e ensina sem nada dizer. As coisas surgem e ele permite que venham. As coisas desaparecem e ele as deixa ir. Ele tem, mas não possui. E age sem expectativas. Quando seu trabalho está feito, ele o esquece. E por isso ele dura para sempre. Capítulo 3 Capítulo 3 O homem sagrado governa. O homem sagrado governa. Esvazia seu coração. Enche seu ventre. Enfraquece suas vontades. Obustece seus ossos. Mantém permanentemente o povo sem conhecimento e desejos. Mas com que os conhecimentos não se encorajem e não agem. Sendo assim, nada fica sem viver. Capítulo 4 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 5 Capítulo 5 Capítulo 5 O espaço entre o céu entre o céu e a terra assemelha-se a um fólico. É um vazio que não distorce. Seu movimento é a contínua criação. É excesso de conhecimento conduz ao esgotamento. E não é melhor do que manter-se no centro. Capítulo 6 O espírito do vale nunca morre. Isso se chama orifício misterioso. A porta do orifício misterioso é a raiz do céu e da terra. Seja suave e constante, usufruindo sem se apressar. Capítulo 7 O céu é constante, a terra é duradoura. O que permite a constância é a duração do céu e da terra. É o não criar para si, por isso são constantes e duradouros. Assim, o homem sagrado deixa seu corpo para trás e o corpo avança além do corpo. O corpo permanece através do não corpo. Conclui o corpo. Capítulo 8 A bondade sumeme é como a água. A água na sua bondade beneficia os 10 mil seres sem preferência. Permanece nos lugares desprezados pelos outros. Por isso, assemelhe-se ao caminho. Viva com bondade na terra. Pense com bondade como um lado. Conviva com bondade como irmãos. Fale com a bondade de quem tem palavras. Governe com a bondade de quem tem ordem. Realize com bondade de quem é capaz. Haja com bondade todo o tempo. Não dispute. Assim não haverá rivalidade. O que é intencionalmente polido não é o tesouro eterno. Uma sala cheia de ouro. A jade é difícil de ser guardada. Riqueza e nobreza somadas à arrogância trazem para si a própria culpa. Concluir o nome. Terminar a obra. Retirar o corpo. Este é o caminho do céu. Capítulo 10 Quem conduz a realização do corpo para abraçar a unidade pode tornar-se indivisível. Quem respira com pureza para alcançar a suavidade pode tornar-se criança. Quem purifica através do conhecimento do mistério pode tornar-se imaculado. Ame o povo e governe o reino através do não conhecimento. Ilumine e clareie os quatro cantos através da não-ação. Abra e feche a porta do céu através da ação feminina. O que gera e cria. Gera, mas sem se apossar. Age sem querer para si. Cultivar, mas sem dominar. Chama-se misteriosa virtude. Capítulo 11 Trinta raios convergem ao vazio do centro da roda. Através dessa não existência, existe a utilidade do veículo. A argila é trabalhada na forma de vasos. Através dessa não existência, existe a utilidade do objeto. Portas e janelas são abertas na construção da casa. Através dessa não existência, existe a utilidade da casa. Assim, da existência vem o valor e da não existência a utilidade. Capítulo 12 As cinco cores tornam os olhos do homem cegos. As cinco notas tornam os ouvidos do homem surdos. Os cinco sabores tornam a boca do homem insensível. Carreiras de caça no campo tornam o coração do homem enlouquecido. Os bens de difícil obtenção tornam a caminhada do homem prejudicada. Por isso, o homem sagrado se realiza pelo ventre e não pelo olho. Assim, afasta esse e escolhe aquele. Capítulo 13 O prestígio e a humilhação geram susto. A nobreza e a grande preocupação situam-se no corpo. O que são prestígio e humilhação? Prestígio é inferior. Ao obtê-lo, ficamos assustados. Ao perdê-lo, ficamos assustados. Isto é o que quer dizer Prestígio e humilhação geram susto. O que quer dizer a nobreza e a grande preocupação situam-se no corpo? A razão de eu ter esta grande preocupação e ter um corpo Se não tivesse um corpo, com o que teria que me preocupar? Por isso, nobre é aquele que entrega o corpo ao mundo e este o mundo pode se entregar. Quem ama faz do mundo o seu corpo. Neste o mundo pode confiar. Capítulo 14 Aquilo que se olha e não vê chama-se invisível. Aquilo que se escuta e não ouve chama-se inaudível. Aquilo que se abraça e não se possui chama-se impalpável. Estes três não podem ser revelados. Por isso, se fundem e se tornam um. Enquanto o superior não é luminoso. Enquanto o inferior não é vago. O constante que não pode ser nomeado É o retorno à não existência. É a expressão da não expressão. É a imagem da não existência. A isso se chama indeterminado. Encarando-o, não se vê sua face. Seguindo-o, não se vê suas costas. Quem manteve o caminho ancestral poderá governar a existência presente. Quem conhece o princípio ancestral encontrará a ordem do caminho. Capítulo 15 Os bens realizadores da antiguidade eram sutis, maravilhosos, misteriosos e despertos. Eram profundos e não podiam ser compreendidos. E justamente por não poderem ser compreendidos, é preciso esforçar-se para ilustrá-los. Renseosos como quem atravessa um rio no inverno. Cautelosos como quem teme seus visíveis. Reservados como o hóspede. Solúveis como o gelo fundente. Genuíno como a madeira bruta. Vazios como os vales. Entorpecidos como as águas turvas. O turvo, através da quietude, torna-se gradualmente límpico. O quieto, através do movimento, torna-se gradualmente criativo. Aquele que resguarda este caminho, não tem desejo de se enaltecer. E justamente por não se enaltecer, mesmo envelhecido, pode voltar a criar. Capítulo 16 Capítulo 17 Do Supremo, o inferior tem apenas a ciência da existência. Do estado que o cede, intimidade ou admiração. Do estado seguinte, temor ou desprezo. Não havendo suficiente confiança, surge a desconfiança. Quem valoriza a palavra, realiza a obra sem deixar rastros. Assim, o povo achará que surgiu por si naturalmente. Capítulo 18 Quando se perde o grande caminho, surge a bondade e a justiça. Quando aparece a inteligência, surge a grande hipocrisia. Quando os seis parentes não estão em paz, surge o amor filial e o amor paternal. Quando há desordem e confusão no reino, surge o patriota. Capítulo 19 Capítulo 20 Capítulo 20 O que os homens temem, poderiam não temer, abandone isso antes que se esgote. Os homens se agitam, como um festejo na grande prisão, ou como subir a varanda na primavera. Meu corpo não tem expressão como uma criança antes de nascer, como uma estrela que eu não tenho onde se apoiar. As pessoas todas possuem excesso, somente eu aparento estar perdendo. Sou como um ignorante que tem um coração puro, e medíocres vivem lúcidos. Somente eu aparento estar confuso, os medíocres vivem lúcidos. Somente eu estou introspectivo, definido como uma infinita noite silenciosa. As pessoas todas têm um ego, somente eu o ignoro, considerando-o precário. O que quero que me distinga dos demais, é valorizar e alimentar-se da mãe. Capítulo 21 A abrangência da virtude do orifício, é seguir apenas o caminho. O caminho, enquanto existência, é indistinguível e indescritível. Dentro do indistinguível, é indescritível a uma existência. Dentro do indistinguível, há uma imagem. E dentro dessa profunda obscuridade, há uma essência. Essa essência é absolutamente autêntica. E dentro dela, há uma prova. Desde a antiguidade até hoje, o seu nome nunca foi esquecido. E ele pode observar a beleza e a bondade de tudo. Como posso saber a causa da beleza e da bondade de tudo? É através da prova. Capítulo 22 Curvar-se permite a plenitude. Submeter-se permite a retidão. Esvaziar-se permite o preenchimento. Humper-se permite a renovação. Possuir pouco permite a aquisição. Possuir muito permite a ganância. Por isso, o homem sagrado abraça a unidade, tornando-a um modelo sobre o céu. Não julga por si, por isso é óbvio. Não vê por si, por isso é resplandecente. Não se vangloria, por isso a realização. Não se exalta, por isso cresce. Só por não disputar, nada pode disputar com ele. Antigamente se dizia, curvar-se permite a plenitude. Como poderiam ser palavras vazias? Assim, ao alcançar a plenitude, encontra-se o retorno. Capítulo 23 Falar pouco é o natural. Um rodemoinho não dura uma manhã. Uma rajada de chuva não dura um dia. De onde provém essas coisas? Do céu e da terra. E nem o céu e a terra produzem coisas duráveis, quanto mais os seres humanos. Por isso, quem segue e realiza através do caminho, adquire o caminho. Quem se iguala à virtude, adquire a virtude. Quem se iguala à perda, perde o caminho. Convicção insuficiente leva à não-convicção. Capítulo 24 Quem respira apressado não dura. Quem alarga os passos não caminha. Quem vê por si, não se ilumina. Quem aprova por si, não resplandece. Quem se auto-enriquece, não cria obra. Quem se exalta, não cresce. Esses, para o caminho, são como os restos de alimento de uma oferenda. Coisas desprezadas por todos. Por isso, quem possui o caminho, não atua desse modo. Capítulo 25 Distante significa retornar. O caminho é grande. O céu é grande. A terra é grande. O rei é grande. Dentro do universo, há quatro grandes. E o rei é um deles. O homem se orienta pela terra. A terra se orienta pelo céu. O céu se orienta pelo caminho. O caminho se orienta por sua própria natureza. Oismo é grande. O caminho é grande. O caminho é grande. O caminho é grande. A pondeiração torna enraizado o leviano. A quietude torna governado inquieto. Por isso, o homem superior termina o dia da caminhada. Sem se afastar da pondeiração e dos recursos. Embora existam maravilhas em perspectiva, permanece quieto e naturalmente transcendente. Como pode um senhor de dez mil veículos utilizar seu corpo levianamente sobre o céu? Ao ser leviano, perderia a raiz. Ao ser inquieto, perderia o governo. Capítulo 27 A boa caminhada não deixa rastros ou pegadas. A boa palavra não deixa a imperfeição para críticas. O bom cálculo não utiliza medidas nem número. A boa porta não necessita de ferrures para ser fechada e não pode ser aberta. O bom nó não necessita de corda para ser atado e não pode ser desatado. Assim, o homem sagrado é constante e bondoso. Salva os homens e não abandona os homens. É constante e bondoso. Salva coisas e não abandona coisas. Isso se chama herdar a luz. O homem bom é mestre naquilo que não é bom. O homem que não é bom é o recurso daquele que é bom. Quem não valoriza seu mestre e quem não ama seu recurso, mesmo inteligente, permanece enormemente desorientado. A tudo isso denomina-se maravilha essencial. Capítulo 28 Conhecendo o masculino, resguardando o feminino, sendo a ravina sob o céu, sem se afastar da virtude eterna. Retornará a ser criança, conhecendo o branco, resguardando o negro, sendo o modelo sob o céu, sem se enganar com a virtude eterna. Retornará à extremidade inexistente. Conhecendo a glória, guardando a humildade, sendo o vale sob o céu, completará a virtude eterna e retornará a ser madeira bruta. A madeira bruta partida transforma-se em instrumento e o homem sagrado utiliza-o através de um regente. Isso tudo é um grande corte sem cisão. Capítulo 29 Para quem deseja possuir um mundo e age para isso, veja, não o conseguirá. O mundo é um recipiente espiritual que não se pode manipular. Quem o manipula, destrói. Quem o retém, perde. Pois as coisas caminham ou acompanham. Sopram quente ou sopram frio. São rígidas ou flexíveis. Ligam-se ou rompem-se. Por isso, o homem sagrado elimina o excesso, elimina a apulência, elimina a complacência. Capítulo 30 Aquele que utiliza o caminho para auxiliar o Senhor dos Homens, não utiliza a arma e a força do sob o céu. Pois esta atividade beneficia ou revide. Onde o exército se instala, surgem espinhos e ervas secas. Por isso, o homem bom e determinado, porém cauteloso, não utiliza a força para conquistar. É determinado sem se orgulhar. É determinado sem se vaidecer. É determinado sem se glorificar. É determinado sem se tornar excessivo. Isso é determinado sem se esforçar. Coisas exuberantes dirigem-se à velhice. Isso se chama negar o caminho. Negando o caminho, irá falecer cedo. Capítulo 31 As boas armas são recipientes de desventura. Os seres as detestam. Por isso, os que guardam o caminho não as compartilham. O homem superior, na residência, honra o esquerdo. Não utilizando da arma, honra o direito. A arma é o recipiente da desventura. Não é o recipiente do homem superior. Seu uso é apenas para o inevitável. O superior é como a chama serena. Por isso, não se maravilha. Ao maravilhar, certamente teria prazer. Tal prazer mata o homem. Aquele que tem prazer em matar, não pode triunfar sobre o céu. Por isso, assuntos venturosos valorizam o esquerdo. Assuntos funestos valorizam o direito. Sendo assim, o general auxiliar encontra-se à esquerda. O general superior encontra-se à direita. Suas palavras são tratadas como rito fúnebre. Matam muitos presos. Por estas, chora-se de tristeza. A guerra vencida é tratada como rito fúnebre. Capítulo 32 O caminho é eterno e não tem nome. É genuíno e, embora pequeno, O mundo não tem coragem de dominá-lo. Se reis e príncipe pudessem preservá-lo, Os dez mil seres iriam por si próprios obedecer. Quando o céu e a terra se unem-se para escorrer o doce orvalho, O povo não pode interferir nisso, Que por si é uniforme. O princípio domina a existência e o nome. Então o nome passa a existir. Quem irá também saber cessar? Sabendo cessar, não perecerá. A relação do mundo com o caminho é como os dois riachos e vales, Com os rios e mares. Capítulo 33 Quem conhece os homens é inteligente. Quem conhece a si mesmo é iluminado. Vencer os homens é ter força. Quem vence a si mesmo é forte. Quem sabe conter-se é rico. Agir fortemente é ter vontade. Quem não perde a sua residência, Perdura. Quem morre mas não perece, Eterniza-se. Capítulo 34 O grande caminho é vasto. Pode ser encontrado na esquerda e na direita. Os dez mil seres dele defendem para viver. E ele não os rechaça. Concluir a obra sem mostrar sua existência. É o manto que cobre os dez mil seres sem agir como o Senhor. Podendo ser chamado de pequeno, Os dez mil seres voltam para ele sem que haja como o Senhor. Podendo ser chamado de grande. Assim, o homem sagrado nunca age como o grande. Por isso, pode atingir sua grandeza. Capítulo 35 Conservando a grande imagem, O mundo passa. Passa sem danos. Com tranquilidade, serenidade e supremacia. A música e as iguarias param o viajante. Palavras que nascem no caminho, São ensorças, carecem do sabor. Olhar não é o suficiente para vê-lo. Escutar não é o suficiente para ouvi-lo. Usar não é o suficiente para esgotá-lo. Capítulo 36 Para querer iniciar o recolhimento, É necessário consolidar a expansão. Para querer iniciar o enfraquecimento, É necessário consolidar o fortalecimento. Para querer iniciar o abandona, É necessário consolidar o amparo. Para querer iniciar a subtração, É necessário consolidar o aumento. Isto se chama breve iluminação. O suave e o fraco vencem o rígido e o forte. Os peixes não podem separar-se do lago. O reino que tem o instrumento afiado, Não pode colocá-lo à vista do homem. Capítulo 37 O caminho é uma constante não-ação, Que nada deixa por realizar. Se reis e príncipes pudessem resguardá-lo, Os dez mil seres iriam e se transformariam por si. Porém, se na transformação despertassem desejos, Eu iria estabilizá-lo através da simplicidade do sem nome. A simplicidade do sem nome também se inicia no não-desejo. O não-desejo traz quietude, O céu e a terra por si estarão em retidão. Capítulo 31 A virtude superior não é a virtude, Assim possui a virtude. A virtude inferior não perde a virtude, Assim não possui a virtude. A virtude superior é a não-ação, Por isso não utiliza a ação. A virtude inferior é a ação, Que faz uso da ação. A bondade superior é a ação, Porém não utiliza a ação. A justiça superior é a ação, A ação que faz uso da ação. A suprema colidez é a ação que, Se não obter correspondência, Repele usando o braço como reação. Por isso, A perda do caminho segue-se então a virtude. A perda da virtude segue-se então a bondade. A perda da bondade segue-se então a justiça. A perda da justiça segue-se então a polidez. Assim, a polidez é o empobrecimento da fidelidade e da confiança, É o princípio da confusão. Aquele de conhecimento avançado, Como a flor do caminho, É o princípio da estupidez. Por isso, O grande homem, Coloca-se no inconsistente, E não coloca-se no rarefeito. Habita no flúto, E não habita na flor. Por isso, Afasta-se e persiste naquilo. Capítulo 39 Esses adquiriram o um na antiguidade. O céu adquiriu o um e tornou-se transparente. A terra adquiriu o um e tornou-se tranquila. O espírito adquiriu o um e tornou-se desperto. Os vales adquiriram o um e tornaram-se opulentos. Os dez mil seres adquiriram o um e tornaram-se vivos. Os príncipes e reis adquiriram o um e tornaram-se eixo do mundo. Esses alcançaram a supremacia. O céu não se tornando transparente, temerá achar-se. A terra não se tornando tranquila, temerá estremecer. O espírito não se tornando desperto, temerá exaurir-se. Os vales não se tornando apoculentos, temerão secar. Os dez mil seres não se tornando vivos, temerão extinguir-se. Os príncipes e os reis, não se tornando nobres, temerão a derrota. Por isso, o nobre utiliza a humildade como princípio. O alto utiliza o baixo como base. Sendo assim, os príncipes e os reis denominam-se a si mesmo de órfãos, carentes e indignos. Isso seria utilizar a humildade como princípio, não seria? Por isso, alcançar o valor é aproximar-se do não elogio, não desejando vulgar com bujade. Sendo simples como uma pedra. Capítulo 40 O retorno é o movimento do caminho, a suavidade é a atuação do caminho. Os seres sobre o céu nascem da existência, e a existência nasce da não existência. Capítulo 41 O homem superior, ao ouvir sobre o caminho, esforça-se para poder realizá-lo. O homem mediano, ao ouvir sobre o caminho, às vezes o resguada, às vezes o perde. O homem inferior, ao ouvir sobre o caminho, trata-o às gargalhadas. Não seria suficiente para ser o caminho. Por isso, as seguintes palavras sugerem. A iluminação do caminho é como se fosse a obscuridade. O avanço do caminho é como se fosse o retrocesso. As planícies do caminho são como se fossem iguais. A virtude superior é como se fosse o comum. A grande brancura é como se fosse o sujo. A virtude ampla é como se fosse insuficiente. Construir a virtude é como se fosse roubar. A consistência verdadeira é como se fosse um estável. O grande quadrado não tem ângulos. O grande recipiente conclui-se tarde. O grande som carece de ruído. A grande imagem não tem forma. O caminho é invisível e não tem nome. Assim, apenas o caminho é bom em auxiliar e concluir. Capítulo 42 O caminho gera o 1 O 1 gera o 2 O 2 gera o 3 O 3 gera os 10 mil seres Os 10 mil seres se cobrem com o obscuro e abraço no claro E se harmonizam através do esplêndido sopro. O que os homens detestam são os órfãos Os carentes e os indignos. Mas é assim que os reis e príncipes se denominam. Por isso as coisas, ao serem diminuídas, irão aumentar. Aumentadas irão diminuir. O que os homens ensinam, eu também ensino com o mesmo sentido. Os rígidos troncos não merecem sua morte. Eu irei utilizar isso como o pai do ensinamento. Capítulo 43 Sobre o céu O mais suave cavalga sobre o mais duro sobre o céu. A não existência pode penetrar no sem espaço. Por isso, conheço o benefício da não ação. O ensinamento da não palavra O benefício da não ação Sobre o céu são poucos que o alcançam. Capítulo 44 A fama e o corpo, o que mais se ama O corpo ou a riqueza, o que vale mais Ganhar ou perder, o que mais adoece Por isso, o excesso de desejo causará um grande desgaste E o excesso de acúmulos causará uma morte rica Quem sabe se contentar não se humilha Quem sabe se conter não irá se exaurir Sendo assim, poderá viver longamente Capítulo 45 A suprema conclusão parece incompleta Sua utilização não danifica A suprema mudança parece vazia Sua utilização não esgota A suprema retidão parece tortuosa A suprema habilidade parece canhestra A suprema eloquência parece tartamudear O movimento vence o frio A quietude vence o calor A transparência e a quietude Atuam governando sobre o céu Capítulo 46 Existindo caminho sobre o céu Conduzem-se os cavalos para estercar Não existindo caminho sobre o céu Amam-se os cavalos para viver nas fronteiras Não há delito maior do que estimar os desejos Não há calamidade maior do que não saber se contentar Não há erro maior do que desejar possuir Com o suficiente de quem sabe o que é suficiente Terá sempre o suficiente Capítulo 47 Sem sair da porta pode-se conhecer o mundo Sem ver através da janela pode-se conhecer o caminho do céu Quanto mais longe saímos Tanto menos conhecemos Por isso o homem sagrado conhece sem caminhar Reconhece sem ver Realiza sem agir Capítulo 48 A realização através dos estudos É expandir dia após dia A realização através do caminho É simplificar dia após dia Simplificando e simplificando mais Até alcançar a não-ação Na não-ação Não há algo que não possa ser feito Apoderar-se do mundo É permanecer através da não-atividade Ao agir A atividade já não é mais suficiente Para apoderar-se do mundo Capítulo 49 O homem sagrado não tem coração Toma o povo com o seu coração Bons bons faço o bem Cois que não são bons faço o bem também Adquirindo o bem Com os sinceros sou sincero Com os que não são sinceros Sou sincero também Adquirindo a sinceridade O homem sagrado sobre o céu Age cautelosamente Fundindo os corações do mundo O povo todo com os olhos e ouvidos atentos O homem sagrado Os trata como criança Capítulo 50 Nascer na vida Entrar na morte Diz que pertence ao nascimento Entre 10 a 3 Os que pertence à morte Entre 10 a 3 Dos homens vivos Os que se movem para a terra da morte Entre 10 a 3 E qual é a causa? Suas vidas são vividas em excessos Ouvi dizer que o bom cultivador da vida Viaja pela terra E não se confronta com rinocerantes Nem tigres E através de um exército sem armadura Nem armas Os rinocerantes não tem onde Fiar o chifre Os tigres não tem onde Cravar as garras E as armas não tem onde Alojar as lâminas E qual a causa? Nele não existe lugar para a morte Capítulo 51 O caminho gera A vida cria A matéria forma A conclusão completa Por isso Os 10 mil seres Veneram o caminho E estimam a virtude O caminho é venerável A virtude é estimável Por isso Eles não se agregam E são constantemente naturais Assim O caminho gera A virtude cria Fazem crescer Fazem nutrir Fazem completar Fazem concluir Fazem o sustento E fazem a cobertura Geram Porém não se apossam Agem Porém não retém Cultivam Porém não controlam Isso chama-se Misteriosa virtude Capítulo 52 Sobre o céu Há um princípio Que age como Mãe do mundo Já que existe a mãe Pode-se conhecer o filho Já que conhece o filho Volte a preservar a mãe Assim O fim do corpo Não conduzirá à morte Fechando a boca Trancando a porta Capítulo 53 Torne-me naturalmente firme E possuidor do saber Percorrendo o grande caminho Temendo apenas o desperdício O grande caminho É bastante tranquilo Mas os homens Bastam bastante de trilhas Governo com excesso de degraus Campo com excesso de ervas da linha Armazém com excesso de vazios Vestir bordados coloridos Carregando espada afiada Satisfazer-se comendo e bebendo Possuir moedas e bens com excesso Isto chama-se roubo e autoencantamento Roubo e autoencantamento negam o caminho Capítulo 54 Bem plantado não se desarraiga Bem abraçado não se aparta Assim Filhos e netos não cessam de cultuar Restaure seu corpo Sua virtude será autêntica Restaure sua casa Sua virtude será abundante Restaure sua província Sua virtude será crescente Restaure seu reino Sua virtude será farta Restaure seu reino Restaure seu mundo Sua virtude será vasta Assim Através do corpo Percebe-se o corpo Através da casa Percebe-se a casa Através da província Percebe-se a província Através do reino Percebe-se o reino Através do mundo Percebe-se o mundo Como posso saber da natureza do mundo? É através disso Capítulo 55 Quem possui a virtude com abundância É como um recém-nascido Os insetos não o picam As aves de rapina E os animais bravios Não o agarram Tem ossos leves E cartilagem macias Mas pegam com firmeza Desconhece a união Do macho e fêmea Mas seu órgão Se desperta pela plenitude Da essência Grita até o fim do dia Mas não fica rouco Pela plenitude da harmonia Conhecer a harmonia Chama-se constância Conhecer a constância Chama-se iluminar Enquecer a vida Chama-se esclarecer E o coração que ordena o sopro Chama-se força As coisas no seu auge Tornam-se velhas Isso chama-se negar o caminho Negando o caminho Rapidamente falece Capítulo 56 O que há de compreensão Não é a palavra O que há de palavra Não é a compreensão Fechando a boca Trancando a porta Cegando o corte Desatando o nó Harmonizando-se a luz Igualando-se a poeira Isto chama-se mistério comum Com o qual Não se pode encontrar aproximação Não se pode encontrar afastamento Não se pode encontrar benefício Não se pode encontrar malefício Não se pode encontrar valorização Não se pode encontrar desvalorização Capítulo 57 Através da retidão organiza-se o reino Através da singularidade dirige-se a guerra Através da não atividade adquire-se o mundo Como posso saber da natureza do mundo? É através disso Muitas restrições e omissões do mundo Tornam completamente pobre o povo Muitos instrumentos afiados entre o povo Fazem crescer a confusão no reino e na família Muitos conhecimentos engenhosos entre o povo Faz crescer o surgimento de objetos estranhos Leis e coisas crescendo visivelmente Fazem surgir muitos ladrões e salteadores Por isso, o homem sagrado dizia Eu não ungido, o povo se transforma Eu sem atividade, o povo se enriquece Eu bem tranquilo, o povo se retifica Eu sem desejo, o povo se simplifica Capítulo 58 Onde governa a tolerância, o povo tem tranquilidade Onde governa a discriminação, o povo tem satisfação É na desgraça que se encontra a felicidade É na felicidade que se esconde a desgraça Quem é capaz de conhecer esses extremos? Na ausência de governo, o governo passa a agir como um estranho A bondade passa a agir como maldade A ilusão do homem tem seu dia consolidado longamente Seja quadrado sem corte Seja honesto sem humilhar Seja reto sem abuso Seja luminoso sem ofuscar Capítulo 59 Para reger o homem e servir o céu Nada como ser um modelo Somente sendo um modelo, pode-se dominar cedo Dominar cedo significa aumentar o acúmulo da virtude Aumentando o acúmulo da virtude Então não há o que não possa vencer Não havendo o que não possa vencer Não se reconhece seu extremo Podendo conhecer seus extremos Pode-se possuir um reino Possuindo a mãe do reino Pode-se ser constante Isto é uma raiz profunda E um pedo unculo sólido É o caminho da vida constante E visão duradoura Capítulo 60 Governar um grande reino É como cozinhar um pequeno peixe Atuando sobre o céu através do caminho Seus demônios não são despertos Não que seus demônios não sejam despertos Seu despertar não fere o homem Não apenas que seu despertar não fira o homem O homem sagrado também não fere o homem Sendo que os dois não se ferem Assim suas virtudes se unem e retornam Capítulo 61 O grande reino É aquele corrente abaixo É um campo sobre o céu Num campo sobre o céu A fêmea sempre vence o macho Através da quietude Por isso o grande reino Estando abaixo do pequeno reino Conquista o pequeno reino O pequeno reino Estando abaixo do grande reino Absorve o grande reino Assim Ou por estar abaixo para conquistar Ou por estar abaixo para absorver O grande reino apenas deseja unir E cultivar os homens O pequeno reino apenas deseja integrar E servir aos homens Cada um destes dois Encontra um local para seu desejo Portanto O grande deve estar abaixo Capítulo 62 O caminho é o segredo dos dez mil seres Tesouro do homem benevolente É o que o homem não benevolente não guarda Palavras bonitas podem ser negociadas Atitude irreverente pode aumentar o nome Mesmo com a não benevolência do homem Não se poderia abandoná-lo Por isso Ergue-se o filho do céu Ordena-se os três dutos Mesmo possuindo a jade da ofenina Antes de quatro cavalos Nada se compara A sentar e entrar no caminho Por que motivo antigamente Se valorizava o caminho? Como diziam Que nem busca pode adquirir Quem possuiu culpa pode ser reabsorvido Por isso é valioso sobre o céu Capítulo 63 Ação através da não ação Atividade através da não atividade Sabor através do não sabor Grande como pequeno Muito como pouco Repribuir injustiça através da virtude Planejar o difícil a partir do fácil Realizar o grande a partir do pequeno Sobre o céu A difícil atividade Se realiza certamente A partir do fácil A grande atividade Se realiza certamente A partir da pequena Promessas nevianas Certamente crescem de confiança Excesso de facilidades Certamente traz excesso de dificuldades Sendo assim O homem sagrado Assemelha-se ao difícil E por isso Até o fim Não tem dificuldade Capítulo 64 O que tem paz É fácil de manter O que é anterior Ao despertar É fácil de planejar O que é frágil É fácil de quebrar O que é pequeno É fácil de dissolver Realizar-se A partir da existência Organizar-se A partir de antes da desordem Uma árvore de grande abraço Gera-se de uma fina muda Uma torre de nove andares Levanta-se de um acúmulo de terra Uma viagem de mil éguas Inicia-se debaixo dos pés Quem se apega perde Assim O homem sagrado não age Por isso Não fracassa Não se apega Por isso Não perde Os homens Na realização Das atividades Sempre fracassam Em suas quase conclusões Cautela tanto no fim Como no princípio Conduz a atividade Sem fracasso Assim O homem sagrado Deseja através do não desejo Não valoriza as coisas De difícil aquisição Aprende através do não aprender Possui E ultrapassa todos os homens Para auxiliar a naturalidade Dos dez mil seres E não encorajar a ação Capítulo 66 Na antiguidade Os bem realizadores do caminho Não utilizavam Para esclarecer o povo Utilizavam-se Para alegrá-lo A dificuldade de se governar O povo É devido aos seus conhecimentos Por isso Utilizando o intelecto Para governar o reino Tem-se furtos no reino Não utilizando o intelecto Para governar o reino Tem-se virtude no reino Aquele que conhece esses dois Também se orienta Por esses modelos O constante conhecimento De orientar-se Por estes modelos Chama-se Misteriosa virtude A misteriosa virtude É profunda e longa O inverso das coisas Naturalmente Após isso Alcança-se A grande fluência Capítulo 66 O que pode tornar Os rios e mares Reis dos cem vales E saber situar-se Embaixo Por isso Podem ser Os reis dos cem vales Assim o homem sagrado Aspirando estar Acima dos homens Coloca suas palavras Abaixo deles Aspirando estar À frente dos homens Coloca seu corpo Atrás dos deles Portanto Situa-se em cima Mas seu povo Não sente o peso Situa-se à frente Porém o povo Não é lesado Assim o mundo Alega-se em auxiliá-lo Porém Sem desgosto Como ele não disputa O mundo não pode Disputar por ele Capítulo 67 Sobre o céu Todos se consideram O grande Não rio disso O grande sendo o grande Por isso não ri Se risse Há muito teria Se tornado pequeno Eu tenho três tesouros Que valorizam e preservam O primeiro Chama-se Afetividade O segundo Chama-se Simplicidade O terceiro Chama-se Não encorajar Ser um dianteiro Sobre o céu Assim Através da afetividade Pode-se ter coragem Através da simplicidade Pode-se ter amplitude Não encorajando Ser um dianteiro Sobre o céu Pode-se concluir Um instrumento do eterno Hoje Abandonando A afetividade E tendo coragem Abandonando A simplicidade E tendo amplitude Abandonando O ulterior E tornando-se O dianteiro Isso é morrer Através da afetividade Com a manifestação É ordenado A retidão Com o resguardo É ordenado A duração Quando o céu Quer salvar Utiliza a afetividade Como proteção Capítulo 68 Na antiguidade Os bons praticantes De cavaleirismo Não eram belicosos Bons em guerrear Sem ira Bons em vencer Os inimigos Sem disputa Bons em empregar Os homens Agindo como inferior Isso se chama A virtude da não disputa Isso se chama A força de empregar Os homens Isso se chama A supremacia Da união Com o céu E a antiguidade Capítulo 69 Sobre o uso da arma É um provérbio Não me encorajo De agir como um futeão Prefiro agir como um hósper Não me encorajo A avançar uma polegada Prefiro recuar um pé Isso se chama Mover não movendo Agarrar não abraçando Defender não lutando Increntar sem inimizade Não há desgraça maior Do que humilhar o inimigo Humilhando o inimigo Então Arriscamos perder Nosso tesouro Por isso No confronto Onde as armas se igualam Vence então O que está entristecido Capítulo 70 Minha palavra É bastante fácil De compreender Bastante fácil De praticar Mas sobre o céu Ninguém consegue compreendê-la Ninguém consegue praticá-la Palavras tem uma origem Atos tem um regente E somente através Da não compreensão Não se tem a compreensão Do ego Aqueles que me compreendem São poucos Aqueles que me seguem São nobres Por isso O homem sagrado Se cobre com Andrade Abraçando um jade Capítulo 71 Saber do não saber É sublime Não saber do saber É doença Assim O homem sagrado Não adoece Por considerar doença A doença Por isso Não há doença Capítulo 72 Quando o povo Não tem medo Do temigo Então o grande Temor chega Não estreite Sua morada Não despreze Sua vida Pois somente Não desprezando Pode se tornar O não apodrecido Por isso O homem sagrado Conhece a si mesmo Mas não se evidencia Ama a si mesmo Mas não se estima E assim Nega isto E admite aquilo Capítulo 73 Quem tem coragem De ser valente Terá a morte Quem tem coragem De ser cauteloso Terá a vida E esses dois São ora benéficos Ora maléficos Quando o céu repudia Quem compreende A causa O caminho do céu Não disputa Mas é o bom Em vencer Não fala Mas é o bom Em responder Não é invocado Mas por si vem Não fala Mas é o bom Em planejar A queia do céu É grandiosamente grande Liga-se a tudo E do nada Se perde Capítulo 74 O povo constante O povo constante Não teme a morte Como se pode intimidá-lo Usando a morte Se considero estranho Esse constante Que não teme a morte Devo sinceramente matar Mesmo conhecendo Sua coragem O constante Possui o encargo De matar E mata O homem que tomar O lugar do encargo De matar Será como substituir Grande Lenhador Ao serrar O homem que substituir O grande Lenhador Ao serrar Raramente não machucará A mão Capítulo 76 A fome do homem É devido ao seu superior Alimentar-se Impostos em demasias Por isso existe a fome A difícil governabilidade De sem famílias É devido ao seu superior Agir intencionalmente Por isso existe o desgoverno A fácil morte do povo É devido a viver-se Uma vida de excessos Por isso existe a morte fácil Assim apenas aqueles Que não utilizam a vida Para agir São bons em valorizar a vida Capítulo 76 O homem ao nascer É tenro e brando Ao morrer É rígido e duro A erva A madeira E os dez mil seres O brotarem São como a suave penugem Do ventre do pássaro Ao morrer São secos e murchos Por isso Os rígidos e duros São companheiros da morte Os tenros e brandos São companheiros da vida Sendo assim As armas duras Não vencem As árvores duras São comuns Por isso Os rígidos e duros Moram embaixo Termos e brandos Situam-se em cima Capítulo 77 O caminho do céu É como retezado o ar A parte superior Abaixa A parte inferior Sobe A parte que possui Sobra É diminuída A parte não suficiente É completada O caminho do céu Diminui a sobra Possuída Completa o não suficiente Mas o caminho do homem Não se orienta assim Diminui do não suficiente Para oferecer Os que possuem sobra Mas quem pode Possuir sobra Para oferecer ao mundo Somente aquele Que possui o caminho Por isso O homem sagrado Age sem querer Para si Conclui a obra Mas não se apega E não deseja Mostrar sua iminência Capítulo 78 Sobre o céu Nada é mais suave E brando Que a água No entanto Para atacar O que é rígido E duro Não pode se adiantar A ela Nada pode substituí-la Assim A suavidade Vence a força O brando Vence o duro Sobre o céu Não há quem não saiba Não há quem possa Platicá-lo Por isso O homem sagrado Disse Aceitar as impurezas Do reino Chama-se Reger o cereal E a terra Aceitar as desventuras Do reino Chama-se Reinar sobre o céu As palavras Corretas Parecem contrárias Capítulo 79 Ao se conciliar Um grande rancor Certamente ainda Se terá um resto De rancor Então Como se pode agir bem Sendo assim O homem sagrado Toma o sinal esquerdo E não critica As pessoas Por isso Quem tem a virtude Se orienta pelo sinal Quem não tem virtude Se orienta pelo vestígio O caminho do céu Não cria intimidade Mas acompanha sempre O homem bom Capítulo 80 Um pequeno reino De poucos habitantes Mesmo que possua Um utensílio Para dezenas e centenas Não o usa Faça o povo Valorizar a morte E não viajar longe Possuindo barcos E carruagens Mas não tendo Onde usá-los Possuindo armas E armaduras Mas não tendo Onde enfileirá-las Faça o povo Retornar aos nós Em cordas E ao seu uso Então serão doces Seus alimentos Belas suas roupas Pacificadas Suas moradias Alegue seus costumes Que os reinos Vizinhos Estejam à vista Que o som dos galos E cachorros Sejam ouvidos Faça o povo Alcançar a velhice Sem ter que ir e vir Capítulo 81 Palavras confiáveis Não são belas Palavras belas Não são confiáveis Quem sabe Não é abrangente Quem é abrangente Não sabe Quem é bom Não discute Quem discute Não é bom O homem sagrado Não acumula Quanto mais faz Para o homem Mais tem Quanto mais dá Para os homens Mais aumenta O caminho do céu É favorecer E não prejudicar O caminho do homem sagrado É fazer E não disputar